A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos entender, então, quem são os mercenários, né? Os mercenários. A congregação cristã do Brasil usa o salário do pastor como uma arma de guerra, né? Uma arma de guerra. E se orgulham, né? Se orgulham de que eles não recebem salários. Eles não recebem salário. O serviço é gratuito, né? Atendem o que chamam de obra de Deus de maneira gratuita, sem cobrar nada, né? Esquecendo que eles recebem algo que eles reputam de imenso valor, maior do que o dinheiro, né? É o que? Os tapinhas nas costas, a honraria, a adoração, a adoração, principalmente, a adoração. Porque somos uma igreja constituída de adoradores de homens. Na congregação nós adoramos tudo, né? O templo, o púlpito, a tribuna, adoramos também os anciãs, entendeu? Então, para algumas pessoas, esse tipo de coisa é mais importante do que dinheiro. Muito mais importante do que o dinheiro, né? Nós encontramos alguma referência disso nas Escrituras Sagradas, no ensino do Senhor Jesus. Veja, nós encontramos lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Está vendo aqui, ó? Está vendo, ó? O versículo 42, João 12, 42, dizendo, ó, apesar de tudo, né? Até muitos dos principais, dos principais sacerdotes fariseus, creram nele, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Por que que eles não queriam confessar o Senhor Jesus e suas vidas? Que o Senhor Jesus estava falando a verdade, que era um enviado de Deus? Por quê? Para não serem expulsos do templo. Por quê? Porque amavam mais, amavam mais o quê? A glória dos homens, do que a glória de Deus. Está entendendo? Além do que, eles recebem também uma multidão de benefícios. Entendeu? Agora, será que, veja, a base, o fundamento desta minha exposição está no capítulo 10 de João, né? O versículo 11 diz, veja, o versículo 11 diz, Jesus está falando, né? Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas? Veja, aqui ele diz que é o recebe salário, mas o mercenário, que não é pastor, recebe salário? Não, ele não está dizendo isso. Ele diz que o mercenário, que não é pastor, vê vir o lobo, ele vê vir o demônio, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata, e dispersa as ovelhas. Depois diz, ó, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas, tá? Então, essa é a característica do mercenário. Não é aquele que recebe salário. É aquele que vê vir o lobo e foge. Se um crente, se você, meu irmão, minha irmã, tiver a infelicidade na sua família, você tiver um filho ou uma filha, possessa de espíritos maus, pode acontecer. O que vai fazer o mercenário? O mercenário vai transferir para você a responsabilidade, a culpa. Ele vai dizer para a irmandade que certamente você ou a sua mulher desobedecer a Deus, e por isso a prova entrou na sua casa. Ao invés de ele ir lá e orar com você, e expulsar o espírito mau, não. Ele, ó, ele puxa o carro, ele foge. Por quê? Porque ele não é pastor das ovelhas. Ele é mercenário. É mercenário. Está entendendo isso aí? Então, vamos avante a essa série de vídeos, né? Veja, no vídeo número 4, né? Eu publiquei aí, comentei, né? Uma crítica de um nosso precioso irmão. Vamos chamá-lo de precioso irmão. Porque ele tem uma alma, né? E no rumo, na maneira como ele está tratando esses assuntos, ele vai parar no colinho do diabo, com certeza, né? Então, no vídeo número 4, eu comentei, né? Que ele insultou e ofendeu a minha esposa, chamando-a de porca lavada, né? Mas, ele, o comentário não para dele, não para aí. Lá pra frente, ele faz uma citação bíblica, dizendo, Salário, por que você não mostra 1 Coríntios 9,12? Por que Jair, deixa de ser falso? Homem, deixa de ser falso e covarde. Tá bom. Então, vamos analisar o que nós encontramos lá em 1 Coríntios 9,12. O versículo 12 diz assim, Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos imperdimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, veja aqui, ele está usando esse verso para justificar que Paulo não recebia salário dos crentes da igreja de Coríntios para exercer o seu ministério. Veja, para você entender direitinho, por que Paulo escreveu isso? Para você entender isso, você precisa entender o contexto, os versos que antecedem a esse versículo em questão e os versos que se seguem depois. Você precisa observar, começar a leitura já no capítulo 8 de 1 Coríntios, onde Paulo trata sobre alimentos que eram sacrificados a ídolos, a carne sacrificada a ídolos. Então, observa, no capítulo 8, do versículo 1,13, Paulo está respondendo as perguntas feitas pelos crentes da igreja de Coríntios sobre as liberdades cristãs. E a primeira coisa que ele vai tratar é a carne sacrificada a ídolos. Então, o que acontecia? Na antiga cidade de Coríntios, quando uma pessoa ia ao mercado comprar alimento, em meio à carne vendida, estava uma parte que havia sido oferecida aos deuses pagães, que eram cultuados lá naquela cidade. Teoricamente, uma porção do sacrifício seria levada ao seu deus, aos deus deles. E o restante era deixado para que os sacerdotes do templo convencem. Agora, veja, o que eles não comiam era vendido lá no mercado. E seria possível, então, que um crente, inadvertidamente, comprasse carne que houvera sido oferecida em sacrifício ao falso deus. Então, havia dentro da igreja de Coríntios, dois grupos, discutindo esse assunto. Um grupo dizia que o ídolo nada é, então, tanto faz você comer ou deixar de comer a carne que foi sacrificada ao ídolo, por quê? Porque o ídolo não é nada. Essa era a concepção deles e é uma concepção verdadeira. Entende? Ora, se alguma coisa é oferecida ao ídolo e o ídolo não é nada, não é ninguém, aquilo que foi oferecido ele também não pode contaminar nem prejudicar a vida de ninguém. Entendeu? O Senhor Jesus mesmo ensinou, ele, lá em Mateus capítulo 15, versículo 10, diz assim, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca é isso que contamina o homem. Está entendendo? Então, a congregação proíbe, né, o crente de congregar em outras igrejas, participar de casamentos, por exemplo, na igreja católica ou na festa de um casamento católico, porque diz que aquilo foi sacrificado a ídolos, então, isso aí, comendo, participar dessa festa, comendo esses alimentos, a pessoa está se contaminando diante de Deus. Mas o Senhor Jesus está dizendo, não é o que entra lá pela boca, mas é o que sai da boca, e isso é que contamina o homem. E o Senhor Jesus ainda diz o seguinte, que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são, o que? Preceitos de homens. Então, essa doutrina aí, que você não pode participar de um casamento de um familiar seu numa igreja católica, isso aí é preceito de homens, mandamento de homens, isso não tem valor algum diante de Deus, porque Jesus diz, em vão me adoram, quem vive atrás dessas doutrinas humanas. e Paulo estava explicando isso lá em 1 Coríntios, que comer carne sacrificada a ídolos não quer dizer absolutamente nada, porque o ídolo nada é, entendeu? Então, essa carne oferecida a esse ídolo que nem existe, que nada é, não vai contaminar aquele que come destas coisas. Então, Paulo, nos últimos versos de 1 Coríntios, veja, ele diz, verso 8, Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Depois diz, presta atenção, mas vede que essa liberdade não seja de maneira alguma escândalo para os fracos, não seja de maneira alguma escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência que o ídolo não vale nada, e que você comer aquilo que foi sacrificado a ídolos, não quer dizer absolutamente nada. Sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Então, veja, é uma questão de consciência. Se eu sei que fazendo determinada coisa eu vou escandalizar o meu irmão, não vou fazer, não vou fazer. Entende? Para que o meu irmão não se escandalize. E depois diz, Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, é contra aquilo isso que você peca. Pecais contra Cristo. Depois, encerra. Aqui está a resposta de 1 Coríntios 9,12. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne. Para que o meu irmão não se escandalize. Entendeu? Então, você vai começar a entender por que que Paulo, lá em 1 Coríntios 9,12, ele declara que ele não fazia uso, não recebia salário da igreja de Coríntios. era para não escandalizá-los. Simplesmente isso. Para não provocar escândalo. Está entendendo? Mas vamos ver agora, vamos começar a examinar os primeiros versos do capítulo 9. E, veja, os crentes da cidade de Coríntios nem consideravam o apóstolo um apóstolo, comparando com outros. Veja que você encontra lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10. O que eles comentavam? Veja, porque as suas cartas dizem, os crentes lá de Coríntios, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Quer dizer, veja só a consideração que eles tinham com o apóstolo Paulo. por isso, no capítulo 9, o apóstolo Paulo começa dizendo, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu ao Senhor Jesus, ao Senhor, a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Quer dizer, como prova, né, de que ele realmente é um apóstolo do Senhor, ele disse que ele viu o Senhor Jesus pessoalmente, né, e que os crentes de Coríntios eram a obra dele no Senhor, resultado da sua pregação. O verso 2 diz, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E ele começa, então, a se defender. O verso 3 diz, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então, veja, Paulo estava, inclusive, sendo julgado pela igreja, os crentes da igreja de Corinto. E Paulo, no verso 4 diz, não temos nós direito de comer e beber? Por que será que Paulo estava dizendo isto? Por quê? Porque certamente eles eram mesquinhos e ficavam julgando Paulo, talvez por fazer a refeição na casa de um irmão ou na casa de outro irmão. Quer dizer, era um julgamento só respeito até de onde ele fazia uma refeição ou outra. Depois diz, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos dos senhores Cefas. Quer dizer, o que será que estava na cabeça dos crentes da igreja de Corinto? Não, esse camarada aí é comilão, beberão, vive comendo pela casa dos outros aí. Está aí querendo fazer turismo às nossas custas, levando a mulher, os filhos, daqui a pouco quer levar o pai, o tio, o avô, a família toda por aí, tudo às custas da gente, o que é isso? Quer fazer turismo? Faz com o seu próprio dinheiro. E também não quer trabalhar, entende? Ele não quer trabalhar, está entendendo? Veja, depois ele diz, quem jamais milita a sua própria custa, quer dizer, quem exerce o ministério com o seu próprio trabalho, dinheiro, e quem planta a vinha e não come do seu fruto, quer dizer, o agricultor que planta a vinha, ele não pode comer das uvas do seu trabalho, depois diz, quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado, é lógico, está usando coisas óbvias que o ministro deve, ou pode, tem direito, a parar de trabalhar e ser sustentado pela comunidade cristã que ele está atendendo. depois diz óh, o oito diz, digo isto, eu isto segundo o homem, os homens, ou não diz a lei também o mesmo, a lei do Velho Testamento, usando uma figura, né, porque na lei de Moisés está escrito, não matarás a boca ao boi que debule o grão, depois diz óh, porventura tem Deus cuidado de bois? Não. Então, o que está a dizer a Deus lá no livro de Moisés? diz que se o boi que estava trilhando o grão, né, ele parasse para comer do grão, não era para impedir isso, é para deixar que ele se alimentasse daquilo, porque era um direito do boi, direito do animal, né, agora, depois Paulo fala, porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não? Diz certamente por nós, certamente por nós está escrito, porque o que lavra, óh, porque o que lavra deve, né, óh, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Depois ele diz, óh, se nós vos semeamos coisas espirituais, não será muito que de vós recolhamos as carnais, entendeu? Agora ele vai falar sobre o verso 12, citado lá atrás, no começo do vídeo, citação do, 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 nosso precioso irmão Edivaldo de Oliveira, dizendo aí, se outros participam desse poder sobre vós, quer dizer, o governo não cobre imposto de vocês, né, por que não, e mais justamente nós, depois ele diz, mas nós nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo, quer dizer, ele ser, ele não quis usar do direito de ser sustentado pela igreja de Coríntia, para não provocar escândalo, para não não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo, entende? Mas depois ele continua dizendo, não sabeis vós, que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam de um altar, assim também ordenou o Senhor, que os que anunciem o evangelho, que vivam do evangelho, tá? Então, isso está explicado, agora o que acontece é que a congregação fez, de uma exceção, de uma exceção, fez a regra, quer dizer, sacou 1 Coríntios 9,12, né, que ele diz que ele não ousa desse direito, né, para fazer disso uma doutrina, entende? E aí fica com o dedo apontando as demais igrejas, cujos pastores recebem salário, para condená-los, dizendo que esses tais são mercenários. Mas quer saber, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar o endereço, não vou mostrar, eu vou dar o endereço onde você encontra médicos, economistas, engenheiros, professores, gente do mais alto gabarito, que no exercício do seu trabalho, entendeu? Eles poderiam receber gordos salários, altas remunerações pelo conhecimento, pela formação que eles possuem, e abandonaram todas e todos, tudo, todas, todas essas, estes benefícios, para servir o Senhor Jesus em lugares difíceis, onde alguns, é possível que tenha salário, outros, nenhum salário tem, vivem de ofertas, ofertas que podem receber hoje alguma coisa, e amanhã não receber nada, entendeu? Procura aí, até está passando na televisão o tempo todo, médicos sem fronteiras, tá? investiga lá, você vai ver pessoas que, no exercício da sua profissão, poderiam estar recebendo altos salários, e renunciaram a isso, para ir para outras nações, correndo risco de vida, tá? Alguns recebendo salários, pequenos salários até, outros nem salário tem, mas que, se tivesse um salário determinado por suas, sustentado por suas comunidades cristãs, ficariam felizes, porque eles poderiam planejar a sua vida, eu pergunto para você, é bom ou ruim, você poder planejar a sua vida, planejar o dia de amanhã, se você, que você vai poder ter, adquirir determinada coisa ou não, porque você tem um salário, e que você pode, via viver de acordo com aquilo que você recebe, entendeu? Agora, veja, meu irmão, se você souber, algum irmão, alguma irmã da congregação que está no Brasil, que está no meio desse povo aí, por favor, me avisa, me avisa, me avisa, porque esse povo só presta para acusar, acusar, e nem sabe o que está dizendo, entenda, esses homens estão fazendo, talvez, sustentados aí, com o salário, alguns com ofertas, entendeu? Então, isso é uma falsa pregação, uma pregação mentirosa desses homens, por quê? Porque eles usam o pior exemplo, que são desses pastores aí, que vivem pedindo dinheiro, e tem mansão, tem avião, tem helicóptero e tal, e usam isso como exemplo, para combater o salário, na negação de que existem milhares, milhões, de pastores que estão recebendo salários, outros não têm até esse privilégio de receber um salário, estão servindo ao Senhor Jesus, na dependência de ofertas, e isso, o Ministério da Congregação ignora totalmente, porque o salário, é uma arma diabólica, para condenar, as demais igrejas, que tem pastores recebendo salário, eu uso o pior exemplo, e ainda, veja, querem dizer que você, se você contribui com o dízimo, se você dá oferta para uma dessas igrejas, você está jogando o seu dinheiro fora, o que não é verdade, joga dinheiro fora, quem quer fazer negócios com Deus, mas se você vê, alguma coisa que você vê, que é legítima, são obras maravilhosas, e que estão acontecendo em benefício das almas perdidas, e você contribui, seja com oferta, com salário, você vai ser abençoado, não interessa se o camarada lá, o líder lá, vai pegar esse dinheiro, e vai usar mal esse dinheiro, o fato é que você, a sua intenção, a intenção do seu coração, é legítima, e Deus vai se agradar dela, porque o que você está querendo, é que as almas sejam beneficiadas, com aquilo que você ofertou, naquilo que você entendeu, o que é da vontade de Deus, simples assim, simples assim, eu paro o vídeo por aqui, já está muito longo, mas meu querido irmão, minha querida irmã, divulgue meus vídeos, nas redes sociais, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, e se inscreva no meu canal do Youtube, e não esqueça de dar um like, Deus abençoe a todos, e fiquem todos, na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome, do Senhor Jesus. e se inscreva, e aí, us aí, e aí, o primeiro, que o ponto enfim, e aí e aí, e aí, E aí, e aí, E aí